Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, imagens desta feita da chegada, nova chegada da Leite Rodrigues em Salvador e desta feita foi sim achado por lá e tem aqui inclusive palavras bem breves dele. Além disso vamos trazer também postagem dele, quebrando, claro, o segredo também do próprio tio dele festejando um acerto com o Bahia. Pra completar, tem ex-Bahia exaltando o projeto do Beco com o Grupo City e também situação na tabela. Isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal. Bora, Bahia! Fala, nação Tricolor. Um bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora, Bahia e hoje mais um Tanto do Bara. Mas antes disso, claro, aquela dica pra você aproveitar a promoção na Centauro, continua, claro, com o Pombara10 pra você garantir mais 10% de desconto e adquirir esse sapatinho da Lacoste. Esse aqui exatamente nessa cor branca aqui com detalhes em azul e vermelho. O valor original é R$ 3,9999, mas vai para R$ 2,8420, ainda divide em quatro parcelas de R$ 7,105 sem juros ou R$ 2,9999 no Pix. Você clica no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo e corre pra garantir logo essa oferta. Mais vamos pro assunto de hoje e a gente começa trazendo essa postagem importante da página Cavaleiro do Bahia que trouxe aqui, gente. Eu não iria apostar, mas eu vou. Três rodadas, nove pontos disputados e apenas um conquistado. O que era um G4 da vida agora virou G7. Sabe o pior? A galera de trás colou e estão com dois jogos a menos. Mais do que nunca, é de sua importância ganhar sábado. Tá aí, gente. Interessante, sim, que é um recorte aqui de panorama geral. Vejam que Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, os três estão com 17 jogos. O Bahia já tem 19 e o Bahia tá com seis pontos a mais. Então o Bahia tem que vencer pra se manter aí nessa zona de frente. Tem que vencer porque, de repente, a depender dos resultados de Fortaleza Cruzeiro e São Paulo, pode chegar à quarta posição e tem que vencer porque, convenhamos, né? É fazer ou fazer o dever de casa e voltar a vencer na nossa Fonte Nova depois de duas partidas frustrantes. Tem uma derrota de Cuiabá e perante a equipe do Corinthians. A informação agora é sobre esse destaque lá na página Território Miles, onde Christian Moraes entrevistou o ex-jogador do Bahia, Thiago Martins. Ele tem, claro, ele tem toda uma análise interessante a respeito de Bahia e Grupo City, até porque ele faz parte há algum tempo do portfólio de jogadores do Grupo City. Vamos trazer aqui, gente, essa entrevista dele pra depois a gente comentar um pouco mais. Thiago, você acabou de citar sobre o Grupo City, o New York City. Você vem de um time que é do Grupo City, o Carma Marinos, e hoje é um recém, digamos, podemos dizer que o filho caçula do Grupo City é o Bahia, no Brasil, clube que você também jogou e tal. Queria saber, na sua opinião, como um cara que esteve no Bahia antes, antes da chegada do Grupo City e tal, e agora vendo de longe, estando por dentro do processo de como trabalha o Grupo City, queria que você falasse um pouquinho sobre como que trabalha o Grupo City e se você acha que o Bahia, nos próximos anos, vai poder colher frutos desse trabalho. Com certeza, cara. É até difícil falar porque nós sabemos da grandiosidade que é o Grupo City, do quão vitorioso eles querem ser e eles estão trabalhando por isso, de sempre estar em alto nível, de sempre buscar os melhores jogadores, de sempre buscar os melhores staffs pra ajudar nessa trajetória. Vendo o Bahia hoje, cara, é uma potência, porque querendo ou não, tendo o Grupo City por trás, ajudando e trazendo, como eu falei, os jogadores e staffs e cada vez mais melhorando a estrutura, nós sabemos que eles podem e com certeza vai colher bons frutos nesse processo. Não é um processo que vai ser de um dia pra noite, isso leva um pouco de tempo e isso, querendo ou não, nós brasileiros conhecemos a torcida e isso não é fácil, não vai ser assim de uma hora pra outra, mas com certeza eles vão colher frutos, porque vindo do Japão, agora aqui, nós, tipo, dá pra ver que o quão sério e o quão eles trabalham em tudo que eles toquem, tudo que eles decidem fazer, eles vão fazer de uma maneira muito boa e bem feita. Então é isso que eu tenho pra falar e dispensa muito comentários e tenho certeza que o Bahia vai crescer bastante com a chegada do Grupo City. Tá aí, gente, bacana, né? Bacana porque é uma pessoa de dentro do grupo, um jogador há algum tempo, que é o Caramba Marinos, e isso é extraordinário porque é só uma questão de tempo. Claro, a gente tem urgência e vai continuar cobrando, o campeonato não espera, evidentemente. Erros acontecem também, mas o importante é a balança, cada vez mais se converter pra acertar bem mais do que errar e, claro, né, a verdade é que é uma só, todo mundo vive uma expectativa imensa e que a gente já tenha algum retorno nesse ano, nessa temporada com a Série A e também, claro, quem sabe, Copa do Brasil. Pra completar aqui, gente, alguns registros, chegou, chegou de novo, como se diz, né? Foi e voltou, foi lá pro Uruguai, resolveu a burocracia final, voltou e já não é mais nenhum segredo, com direito a flagra no aeroporto, primeiros registros dele, agora oficialmente, né, como jogador do Bahia, ainda que não anunciado, mas agora não há mais segredo. E tá aí, gente, a página Infobahia, inclusive, reproduzindo registro lá do canal do Pucco, nosso parceiro Pucco tava lá com o Iri Santana no aeroporto e tá aí, ó, Lúcio Rodrigues resolveu pender isso aí no Uruguai, desembarcou de novo em Salvador na madrugada desta sexta, deve ser anunciada e apresentada ainda hoje, para ser relacionada pro duelo contra o Inter neste sábado, 27, às 20 horas, na Fonte Nova. Tá aí a fera, inclusive, com registro, tá aqui, o Uruguai conseguiu até palavras rápidas dele, mas agora não é mais segredo, vamos trazer, inclusive, rapidamente aqui essas imagens trazidas por Iri Santana ontem no aeroporto, com direito a palavra breve aqui, de Lúcio Rodrigues, tá aqui, ó. Pronto pra sábado? Tá bonito. Tá aí, gente, não deu pra entender, não, pronto, tá bonito, não sei se ele, né, alguma gíria, tá tudo bem, né, tá tudo certo, enfim, né, não é mais segredo, foram poucas palavras, o protocolo vai ser apresentado e, né, vai ter uma coletiva de apresentação, aí não sabe exatamente quando, ainda acho difícil de jogar contra o Inter, mas tá aí deixando claro. vinha treinando, inclusive, então, de repente, tá aí a chance da gente já ter um grande reforço pra essa partida tão importante perante a equipe do Internacional. E sobre isso, pra finalizar o vídeo, a gente traz, porque é muito legal isso aqui, gente, é muito importante, porque mostra alegria do acerto e tá aqui, inicialmente, ele mesmo, Lúcio Rodrigues, né, fazendo referência ao tio dele, tava no Farol da Barra com o tio, uns dias atrás, postou a foto agradecendo ao tio Vega Liber por essa companhia, isso é muito legal, porque ele não esconde de ninguém o quanto tá feliz, inclusive, falou sobre isso lá no aeroporto, o quanto tá feliz por estar com o Bahia, deve falar sobre isso na coletiva, e depois o próprio tio dele fez postagens, tá aqui, gente, vou até apertar a pausa, porque tem músicas, ele não pode reproduzir as músicas, ele repostou o que o próprio Lúcio Rodrigues postou no Instagram dele, e tá aqui, né, agradeço a vida, né, por ter você ao meu lado, agradeço por essa cumplicidade, e agradeço a cada dia o Detiamar, tá aqui o próprio Vega Liber, e depois ele trouxe uma postagem, show de bola, gente, tá aqui, desse jeito, com aquela música de Lucas Miranda, corra do Bahia, tá aqui, bora Bahia minha, porra, tá aqui, e aí, o Bahia ao mundo, o bicho vai pegar, segura a onda, pá, e aqui é La Perla, e marcou Lúcio Rodrigues, com detalhe, gente, aqui, ó, resolveu trazer imagens de Lúcio Rodrigues, treinando, isso mesmo, treinando em particular, pra tá bem, pra já estrear em breve pelo Bahia, bacana, né, esse registro do tio dele, e agora não tem mais segredo, já marcou o Bahia, empolgação, alegria dele, do tio, toda aí, toda a vontade dele, treinamento intenso aí, a gente fica muito feliz com isso, porque realmente, jogador da qualidade dele, da projeção dele, potencial dele, de alcance mundial, ele foi cobiçado por clubes no mundo inteiro, isso precisa ficar claro, o Bahia tá contratando a principal joia do futebol uruguaio, quando a gente imaginou que isso poderia acontecer, isso era fora de cogitação, então, e agora, é uma realidade, e a gente fica feliz, porque quando o jogador quer vir, tá feliz, tá se dedicando dessa forma, isso é sinal, sem sombra de dúvidas, de que vai colher resultados, se você gostou, acesse o seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 70 mil, e aproveita a promoção da Centauro, tamo junto, saudações colores, e até a próxima. E aí